Mas olha só o que eu estou vendo daqui, acabou de passar um alossauro, ele tá gritando muito, será que ele tá machucado? Vamos aproveitar né, que ele tá machucado, não sei na verdade se ele tá machucado, mas vamos aproveitar que ele tá gritando socorro e atacá-lo. Ali ele ó, muito bom, a gente é carnesseiro então a gente tem que aproveitar né. Ah, ele não tá machucado não, mas vamos morder ele, aí, morde, 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 quase pegou. Ameaçar, opa, ó ameaçou, morde, beleza, quase me pegou, passou perto. Caraca, guerreira versus alo, vamos ameaçar de novo, esse alo parece meio baixinho, será que ele é um tipo adulto só que não completo? Não sei. Ele tá bem tenso galera, ele tá bem tenso, dá pra notar pelo movimento dele. Olha, opa, opa, calma, tá, vou dar a volta aqui, tentar pegá-lo agora, vamos dar um giro. Epa, opa, opa, tenta dar uma mordidinha só aqui, uma mordidinha, só uma. Aí, morde, opa. Aí ó, morde de novo, tá nervoso já, já estamos deixando ele bem, bem aborrecido. Ele tá sangrando, perfeito, só que infelizmente a gente não é tão forte, né. Na verdade eu acho que não é uma boa a gente ficar brincando com esse alossauro, eu até achei que ele iria estar machucado, mas ele não tá. Então isso aí vai dificultar um pouco a nossa vida, mesmo a gente atacando, atacando ele vai demorar pra pegar. Não sei se é uma boa ideia a gente continuar, vamos perder muito tempo por aqui. Pior que é verdade mesmo. Teve sorte, alossauro. Vou dar mais um grito de ameaça. Eu mando amizade. Amizade? Aqui, amigo. Eu tenho quase certeza que ele vai tentar me morder assim que tiver a oportunidade. Oh! Vamos ver. Aí ó. Tá bom, né. Tudo bem. O cara acabou de entrar no oceano. Tá indo embora agora. O que ele tá indo fazer, véi? O cara quer atravessar lá pra doca dos humanos? Não é possível. É muito longe. Olhando aqui em volta pra ver se tem mais alguma coisa. Caraca, eu achei que tinha escutado algo aqui. Mas não. Foi só a impressão. Tá, eu tô indo embora agora. Vamos deixar ele lá. Vamos continuar correndo. E vamos ver se a gente encontra outros herrerasauros. Ou até algum outro dinossauro pra gente caçar que esteja moribundo. Tô vendo o austro raptor daqui. Caraca, véi. Vai ser aquele austra. Vem aqui, austra. Ó, 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 ó. Aqui, austra. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Morde. Nossa, ele mordeu. Caraca. Aí, morde. Caraca. Cara nervoso, véi. Aí, eliminei. Eu achei que ele ia ficar parado. Do nada, ele me dá uma mordida. E quase que me levou ainda. Tô machucado. E ó, o alossauro voltando lá agora. Perfeito. Conseguimos uma carcaça aqui. Muito bom. Vou ficar deitado aqui, recuperando do sugramento. Porque essa batalha foi sinistra. E agora a gente se alimenta do austro raptor. Tá aqui caído. Muito bom. Não tô com fome, mas... Aproveitar, né? Tinha um bichinho ali dando bobeira e a gente pegou. E o alossauro dando grito lá. Ih, rapaz. O alossauro tá vindo aqui na minha direção. Eu acho que ele vai querer se alimentar da carcaça do austro raptor. Ainda bem que já terminou aqui, ó. Vou me levantar. Caraca, ele tá bem machucado. Agora sim ele tá machucado. Olha só. Eu sei que ele mandou amizade e tal. Ah, não acredito que ele comeu minha carcaça. Cara, tu comeu minha carcaça, velho. Ainda bem que ficou esse pouquinho aqui, ó. Que eu posso me alimentar. Se não tivesse ficado, eu até tacaria. Fique sabendo disso. Eu estou tremendo de medo. E ele tá muito machucado. Agora sim a gente derrota ele. Mas eu não vou atacar, né? Porque eu já mandei amizade e eu honro no que eu faço. Então eu vou deixar ele vivo. Só ficar aqui deitado, recuperando agora, né? Claro, porque a gente tá machucado. E eu tô vendo alguma coisa daqui. Eu acho que é camarassauro. Camarassauro lá, ó. Vamos lá, então. Hihihi, daqui a pouquinho. Mais tarde. E não é que na real realmente é o camarassauro? Eu achei até que poderia ser um teire, alguma coisa. Também tava cogitando, claro, o camara. Mas poderia ser o teire pelo pescoço comprido. Mas é um camara. Atravessar agora, alcançá-lo. Já vou dar algumas mordidas. Que carnesseiro é assim. É chato. Tem que ser chato mesmo. Mas eu acho que ele vai chegar primeiro que eu ali do outro lado. E acabou de gritar um acro por aqui. Acho que foi ali na frente. Tá, o Tyrannosaurus Rex também gritou. Pra lá. Perto da cratera, eu acho. E bom, eu vou chegar aqui do outro lado e vou deitar e descansar. Só pra gente recuperar, porque estamos precisando, ó. Já chegou no O2 ali. Nossa, oxigênio que a gente precisa. E ó, o camarinha conseguiu. E eu também. Perfeito. Não vai dar pra zoar ele. Porque agora ele já tá na terra firme. Eu vou ter que deitar também. O Alossoro tá vindo? Não sei. Tá lá. Até ficou lá, na verdade. Não sei se ele vai vir ou não. Tá, vamos deitar aqui. E já avançamos em direção a esse acro ou rex. Não sei. Mas olha só. Parece que a gente teve uma leve sorte grande. Tem um filhotinho de rex ali e um rex adulto. A gente pode trollar os dois. E o cara acabou de desaparecer. Na moral, o cara foi abduzido assim na cara dura. Deixando o filhotinho exposto. Eu só vou chegar aqui, ó. 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 Mordi. Vamos pegar ele. Toma. Mordi. Isso. Corre, pequenininho. Corre. Ameaçar. Qual é que é? Seu pai agora desapareceu, meu amigo. Só tá eu e tu. Mandou um grunhido. Ele quer lutar, ó. Corajoso. E aí? Olha a estratégia, olha a estratégia. Vamos por aqui. E... Aí, mordi. Aí, ó. Aí, mordi de novo. Eita. O quê? Não. O cara... O cara usou o alt. Nossa, o alt na cara dura. Vou ter que fugir agora. Nó, a minha estratégia ia ser perfeita se ele não usasse o alt. Mas tudo bem. Pra quem não sabe, o alt ia fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Super anti-realista. Só no Beuser. Mas fica tranquilo, de boa. Tô aqui agora recuperando. Bom que a gente já, né, recupera a nossa estamina. Também já recupera dos sagramentos. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Fica aqui deitadão esperando. Mano do céu, me ajuda. Mas olha só quem chegou ali. Um tiranossaurorex acabou de deitar em cima do filhotinho. Protegendo ele. E eu tô aqui. Todo estupefado. Tela 4. Com o desagramento ainda. E o cara tá lá. Protegido agora pelo rex. Olha o medo que eles têm de um simples herreirinha. Um simples herreirinha. Eu tô escutando o alossauro gritando até agora. O cara tá do outro lado lá ainda. E esse sangramento não passa. Quero me levantar logo e tentar mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue. É que com o tiranossaurorex adulto, até que fica mais fácil. Por que eu digo que fica mais fácil? Porque o rex, ele não tem tanta mobilidade. A gente é super rápido. Então a gente pode fazer umas estratégias de driblar. E de repente o próprio rex pode morder o filhote. Já acontece isso. Já aconteceu. Já vi. Então tipo... De certa forma fica até mais fácil, sabe? Eles evitam meio que morder bastante. Então... Olha só. Parece que o sangramento passou. Agora eu vou eliminar esse rex. Só porque o cara teve a audácia de usar o alt na minha cara. Eu não ia eliminar. Eu só ia brincar com ele. Mas como... Ó, o outro também tá usando. Ó, tá o pai e tá o filho. Morri. Eu falei? O cara foi usar a mordida pra me ameaçar. Manda amizade agora. Vamos ver. O cara foi usar a mordida pra me ameaçar e acertou o filhote. Eu falei, galera, que acontece isso. É o karma. Olha o que o karma faz. Viu o que o karma faz? Exatamente isso. E chegou o rex. Pai agora. Aquele que sumiu. Foi trazido de volta pelos alienígenas. E tá olhando pra mim. Não fui eu, hein? Foi aquele rex ali, ó. Não fui eu. Não fiz nada. Ó, mandou um grudindo pro outro. E eu já tô recuperando aqui. Essa foi engraçada, galera. Essa foi engraçada. Vou deixar a carcaça agora. E ó o Alassar gritando. O Alassar tá dando a volta. Será que ele vai dar a volta em tudo isso? O rex tá comendo lá a carcaça agora. Tchau. Valeu. Vou continuar minha migração aqui. Podem comer a carcaça. Nem quero mais. Bom, pessoal. Eu tô indo agora em direção ao Grande Lago dos Gêmeos, que é pra cá. Tô correndo aqui em meio à floresta. Driblando tudo e a todos. Vamos correndo aqui. E bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, divertido. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações nos próximos vídeos. Mas, realmente, eu espero que vocês tenham gostado. E, só pra dizer, a gente tá aqui, ó, no Eoft. Eu tô com o nome da Imperium, mas é só o nome artístico mesmo. E a gente vai seguindo aqui como herreira. Eu vou ter que recuperar daqui a pouco. Deitar. Recuperar não só, né, da estamina, mas também do nosso grande dano que a gente tomou. Marcas de batalha, né, claro. Vocês sabem. God of War aqui na veia. E vamos correndo. E eu acho que é pra cá. Tô meio perdido, pra falar a verdade. É aqui? É aqui mesmo. É pra cá, ó. Beleza. Vamos ir correndo, então. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.